Por volta das 7 horas da manhã desta segunda-feira, um homem foi morto no bairro Canudos. Fabrício de Campos estava a caminho do trabalho quando foi abordado por dois homens de bicicleta. Ele teria reagido e acabou sendo baleado no peito. Os assaltantes levaram a moto da vítima, que morreu no local.